Trago agora o Unbox do jogo, Bayonetta 2, para Wii U, jogo desenvolvido pela Platinum Games e publicado pela Nintendo, lançado em setembro de 2014. Ele aceita o Wii Remote com controle clássico, o Pro Controller e o Gamepad. Essa edição vem acompanhada junto com o primeiro jogo do Bayonetta. Caixa idêntica à luva. Pista o Chesco. A Ciu de Esco, na primeira vez, Bayonetta. Aqui o Manual de Instruções. Bem um pouco parecido com os tradicionais da Nintendo. E ela parece que trouxe, dessa vez, no verso do encarte, impressa algumas coisas. Essas são as informações sobre o Nintendo Club. Obrigado. 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 Obrigado.